Música Hora de Rainha das Noivas aqui no programa E quando a gente fala em Rainha das Noivas A gente fala em casa aconchegante, em bem-estar, em funcionalidade Em tudo aquilo que deixa a nossa casa mais gostosa, que é tudo que a gente quer Afinal, a Rainha das Noivas tem uma tradição de mais de 70 anos Dentro da casa dos gaúchos e deixando a casa dos gaúchos cada vez melhor E hoje nós vamos falar de um item, de dois itens Que estão em promoção aqui na Rainha das Noivas Que são uma excelente oportunidade Que são as capas, os protetores de colchões e protetores de travesseiros Eles são impermeáveis e são maravilhosos, gente A partir de R$ 89,00 E eles são fundamentais para a vida útil do nosso colchão E do nosso travesseiro, não é? Uma outra promoção, eu vou trazer aqui para cima, ó São as toalhas de praia e piscina Afinal, já está aberta a temporada, não é? E as toalhas são lindas e o valor, gente Em promoção, R$ 39,90 Isso aqui é um excelente presente para a gente dar para alguém Ou até para a gente já ir guardando para presentear no final do ano, não é? Porque uma toalha de piscina e uma toalha de praia sempre é bem-vinda E por esse precinho, então, a gente não encontra mais nada, não é? A Rainha das Noivas, ela veste toda a nossa casa Veste literalmente Desde a nossa cama, banheiro, tapetes, cortinas, enfim Aqui a gente encontra tudo, mas tudo para casa E essa loja Conceito aqui que eu estou gravando É maravilhosa e ela fica em plena 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiúva Nós queremos você aqui